Olá pessoal, grande abraço a todos, espero encontrar todos com saúde e com paz. Hoje nós nos encontramos aqui na rua Brigadeiro Jordão. Vou fazer alguns itinerários aqui, que é o bairro do Ipiranga. Brigadeiro Jordão, sentido Avenida do Estado. Aqui é a altura do 400. Vamos cruzar agora a rua Agostinho Gomes. Aqui à nossa direita nós temos uma padaria qualificadora Big Bread. Excelente lugar para tomar um café. É isso aí pessoal, não vou falar muito, vou fazendo alguns itinerários aqui. Vou deixando escrito aí na tela, as boas onde eu vou passando. Espero que ajude a muitos aí a se localizar, ok? Desde já, um grande abraço para vocês. E mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal. Valeu! Vamos que vamos! Pessoal, estamos em volta. Agora, ficamos aqui na rua 1872. Não é o ano, não é o ano da rua. 1872. É paralela a juntas provisórias. Paralela a juntas provisórias. God��, não é o ano. Por volta. Vamos lá, que está aqui na rua. Και é o ano, e foi o ano que o anochen пишjuk. Então, eu deixo aqui no fruto. E aí 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 Só que não dá, até dá acesso, mas eu prefiro ir por aqui e já corta, sai dos semáforos também. Estamos na rua Inglês de Souza, Inglês de Souza. Agora nós entramos, e entramos à direita, a travessinha aqui, não me recordo não, para sair aqui na Lins. Aqui à nossa esquerda, nós tínhamos o prédio da Igreja Renascendo em Cristo, que foi desativado devido à queda lá do telhado, do teto. Passando aqui na Lins de Vasconcelos, pessoal, é uma indicação aqui, Lins de Vasconcelos 991. Enquanto se a Rebeca Modas, essa loja faz reforma de roupas, para quem interessar aí, é de um casal amigo nosso, é isso aí, está dado a dica aí. Nós estamos adentrando aqui, vamos retornar aqui, aqui há Hermínio Lemos, Rua Hermínio Lemos. Hermínio Lemos, Rua Hermínio Lemos, Rua Hermínio Lemos, Rua Hermínio Lemos, ok? E é isso pessoal, nós estamos encerrando o vídeo, então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos e obrigado por tudo. Tchau, tchau.